Vou falar com o barco, são militantes ativamente ali ó, elas vão a fundo, eu gosto muito do esquadrão das drags, sempre as poderosas, Ciciguel, Dindri Burke, a nossa delícia, Nina Cash, e essa menina que tem um molejo, que tem uns olhos, que quando piscam você fala, ai, quero o igual. Um, dois, três, com vocês a nossa deliciosa top, Sandy Burke, muitos aplausos que é uma drag efervescente, olha que delícia, olha, fazia lá no início também, né, carão, o nariz desceu mesmo, né, e minha cara, teve uma piagem, né, gente, olha, fazia lá no top, gente, opa, pá, eu gostei do pivoto, Vim com um pouquinho, isso, e agora mais aplausos, gente! Gente, ó, coisa gostosa, a Ciciguel, filha de Dindri Burke, veio hoje com peruca sextal e toda trabalhada, assim nas corboletinhas, mostrando que nós somos assim, coloridas, divertidas, e fazemos vocês se encantarem pelo brilho. Assim como Micaela Pitch, que tá toda trabalhada, não deixa pra lá, eu quero com muitos aplausos, reverenciar Sandy Burke! Peruca sextal e faz a sua cabeça também, a linda, Sandy. Meu amor, peruca sextal e o seu...